Ó, você sabia que nós estamos na Semana Mundial do Sono? Pois é, dormir é ótimo, melhora a qualidade de vida, mas muitas pessoas têm problemas com isso. E a gente, pra falar sobre esse assunto, a gente tá recebendo aqui o especialista em odontologia do sono, o doutor Paulo Nabarro. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Primeira vez aqui no Ver Mais, né? Sim. Seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado pelo convite. A gente tá na Semana Nacional do Sono, né? Teve vários eventos pra marcar a semana, não teve, Paulo? Sim, sim. É um programa criado pela Associação Brasileira do Sono, ele é uma entidade a nível nacional, e onde tem especialistas em medicina do sono, ele acaba pedindo pra gente fazer divulgações. Então, essa semana, a gente já foi em várias mídias, ontem teve um evento bem importante no Auditório Helio Moreira, teve quase 200 participantes, em que falaram vários especialistas em determinadas áreas do sono. Gente, eu tava comentando, né? Eu não ando dormindo muito bem, o pessoal também... O sono é tudo, né? Porque você não vai dormir num, dois dias, você vai ficando irritado, você vai ficando cansado, a tua produção no trabalho cai, o sono é fundamental, né? Acho que sete horas de sono, algumas pessoas talvez um pouco menos, outras um pouco mais, não é? É, na realidade, existe uma média, né? De oito horas de sono por dia, mas é uma média. Tem gente que pode dormir mais, tem gente que pode dormir menos, é o biotipo do indivíduo. O importante é a gente entender que 30% da nossa vida, a gente passa dormindo, então é um tempo muito grande, então é muito importante a gente ter qualidade de sono, tá? E ficar atento com possíveis causas, possíveis doenças que possam atrapalhar a qualidade do nosso sono. Nós temos duas perguntinhas na rua, depois eu vou perguntar como a odontologia pode auxiliar no sono, mas vamos pra primeira pergunta na rua? Meu nome é Romildo Urbanski, moro aqui em Maringá, e minha dúvida em relação ao sono é saber se o que realmente descansa é a hora dormida, a quantidade de hora dormida, ou o período de hora dormida. Por exemplo, segundo informações, que o bom sono é das 10 da noite às 3 da manhã. Então, essa é a nossa dúvida. Será? É, não, é meio mito, né? Na realidade, é melhor você ter uma... nem que a quantidade for menor de sono, mas com qualidade, né? Sem nenhum tipo de doença, né? Sem nenhum estimulante, sem tomar nenhum sedativo, mas às vezes tem pessoas que dormem 5 horas somente por noite e conseguem descansar, ter uma boa qualidade do sono. O importante é não ter doença durante o sono, isso que é o importante. Dizem, se é mito, que quando a gente sonha colorido, é a época que a gente está dormindo bem? Quando você sonha preto e branco, você não dormiu muito bem, mas quando você sonha colorido, eu fico lembrando, eu sonhei colorido, eu sonhei preto e branco, aí diz que você dormiu bem. Na realidade, os sonhos, os sonhos, né? Eles acontecem mais na fase do sono REM, que é uma fase mais profunda do sono. Então, a primeira coisa, se você sonhou, coisa boa, né? Quer dizer que você conseguiu chegar numa fase mais profunda do sono. Agora, quando você está muito preocupado, às vezes com algum problema, muito estresse, às vezes você deita na cama e não consegue separar o dia da noite, às vezes você acaba sonhando, mas não são coisas boas, né? São pesadelos, são preocupações que misturam com o que aconteceu durante o seu dia. Não é a cor, não. Não é ser preto e branco colorido, não. É meio complicado afirmar isso. E dizem que quando você está nesse sono REM, é quando você também consegue emagrecer, né? Também, né? É, durante o sono, né? Existem várias secreções de hormônios, né? Então, por exemplo, na criança, tem o GH, que é o hormônio do crescimento, por isso que é importante a criança dormir bastante para ela poder crescer. E o adulto, existe a secreção de leptina e grelina, que são os hormônios que dão a fome e a saciedade, né? Então, se você não dorme bem ou se você não tem uma qualidade de sono, vai ser difícil você até conseguir emagrecer. Emagrecer, ó. Agora, nós temos mais uma perguntinha na rua. Vamos lá? Meu nome é Francisco Rodrigues. Eu quero dizer que eu durmo um pouco de dia depois de almoço. Às vezes, durmo até duas horas, mais ou menos. Mas à noite, eu não tenho sono. Eu vou dormir dez e meia, onze horas. E quatro horas, eu acordo, aí não tenho mais sono. O que eu posso fazer para melhorar isso? É, na realidade, é o seguinte. Com o passar da idade, a quantidade de sono nossa vai diminuindo e a arquitetura do sono, a qualidade não é mais tão boa. Fica um sono mais fragilizado. Então, a gente tem que entender que com o passar dos anos, é normal que às vezes diminua. Então, se você dormiu, às vezes, a vida toda, oito horas de sono, é normal que você, com a idade desse senhor, às vezes, dormir seis horas. Mas pelo que ele falou ali, ele dormiu duas horas à tarde. Depois, ele dormiu das dez da noite às quatro da manhã, ele dormiu mais seis horas. Então, o todo, ele dormiu oito horas. Ele dormiu super bem. Eu vejo meu pai, ele dorme depois do almoço, às cinco horas ele assiste televisão, ele dorme sentado. Ele mais dorme do que assiste televisão e depois vai dormir também. É que, na realidade, ali, o problema dele é que às quatro e meia da manhã não tem nada para fazer. Então, o que ele poderia fazer? Ele poderia cortar esse sono depois do almoço ou fazer só uma cesta, coisa de quinze minutos, que daí ele vai conseguir, à noite, ter um sono um pouco mais prolongado. Até umas sete da manhã, seis horas, seis e meia, quando já... Esse é o tratamento comportamental. Muitos pacientes, a gente ensina que o quê? Eles têm que, às vezes, dormir um pouco mais tarde. Às vezes, às onze horas, às onze e meia, para poder estender o sono mais para o final da noite. O Paulo, você é ortodontista, especialista em... Odontologia do sono. Onde a odontologia pode ajudar? Quando que você entra? É assim, a gente entra em vários tipos de tratamento de distúrbios do sono, mas o foco principal é a apneia obstrutiva do sono. Então, a apneia é uma obstrução da passagem de ar, pode ser por problemas de via aérea superior, alguma obstrução no nariz, alguma coisa nesse sentido. Geralmente, o tratamento é cirúrgico e o médico otorrinolaringologista que faz isso. Se esse paciente, ele tiver uma apneia grave, for um paciente obeso, ele, às vezes, tem que usar uma máscara, que a gente chama de CIPAP. E nos casos de apneia leve e moderada, a gente entra com um aparelho introral, que é um aparelho que o paciente dorme com ele, e ele vai fazer um avanço mandibular. Ele vai jogar a mandíbula para frente durante a noite, jogando a mandíbula para frente, a língua vem junto e acaba liberando a passagem de ar. E aí, além disso, a gente pode falar que existem outros tratamentos complementares, como a fonoaudiologia, a acupuntura, que vão dar suporte a esses outros tipos de tratamento. E você percebe que com quanto tempo a pessoa começou a ter uma qualidade melhor de sono? Na realidade, às vezes, eu tive paciente já que na primeira noite de sono, ele já se sentiu totalmente muito bem. Por quê? Ele era tão privado de sono há muitos anos, que na primeira noite que ele dormiu com o aparelho introral e conseguiu ter um sono com qualidade, ele já notou a mudança. Esse aparelho, você falou que projeta... Normalmente, quem tem problemas de adenoides, desvio de séptico, tem a sapiné, ou não? Você tem que fazer primeiro aquele teste que você fica à noite lá? Isso. Na realidade, se o paciente tiver algum problema de adenoides e desvio de séptico, o correto é antes ele passar pelo médico otorrino e muitas vezes até o tratamento ser cirúrgico. Mas antes desses tratamentos, como você bem falou, o correto é você fazer um exame diagnóstico que se chama polisonografia, que é um exame que você vai dormir a noite toda lá para você saber o grau de severidade da sua apneia, se ela é leve, se é moderada ou se é grave. Eu acho, acredito, até pela situação que a gente está passando no país, tudo que as pessoas estão dormindo cada vez menos e com cada vez mais preocupados também, não é, Paulo? É, aí é o que a gente chama da insônia de início, né? A insônia de início, na realidade, você não consegue, você deita na cama, mas você está muito preocupado com a situação financeira, você perdeu o emprego. Então, na realidade, você não consegue separar o seu dia, que foi problemático, com a sua noite. Então, você deita ansioso, você não consegue separar os problemas, o que é errado, né? Porque se o problema aconteceu, não adianta você ficar ali, né, ruminando a noite toda aquele problema, que isso ainda vai fazer com que no outro dia você acorde mal e ainda vai estar pior para resolver os outros problemas, né? Mas, assim, a gente estava conversando ali fora, sempre vocês são muito, assim, arrediosos a entrar com o remédio para dormir, né? Porque o remédio, ele vai te dopar, vai fazer você dormir e depois, quando você tirar o remédio, se você não resolveu a questão, você vai continuar não dormindo, né? Muitas vezes o remédio, né, a gente vem de uma cultura que qualquer problema de sono, tomava-se o chamado Rivotril, né? E ele induz o sono, só que ele induz de uma forma errada, né? Então, ele não te dá uma qualidade do sono. E são remédios que a gente sabe que com o tempo, eles, às vezes, eles viciam, né? Então, daí é difícil o paciente, ele parar de usar esse tipo de remédio. Então, isso complica bastante. Paulo, que você venha mais vezes no programa, tá? Tá bom, obrigado. A gente vai continuar conversando. E eu vou aproveitar que o Paulo está aqui, porque a gente tem uma brincadeira, Paulo, da almofada, tá? Que hoje, olha, quem brincar comigo vai levar esse voucher da Della Pizza deliciosa. Hum, gente, final de semana, né? Sexta-feira combina com pizza. Então, o Paulo vai sortear aqui, vai mexer a nossa cumbuca aqui, tá, Paulo? Pra sortear um nomezinho, pra ver quem que vai brincar comigo aqui hoje, né? Olha, é a sorte do Dr. Paulo, hein? Não fui nem eu que peguei aqui hoje, hein? Olha só, o final do telefone é 8552. Então, eu vou pra um rápido intervalo. Na volta, ó, quem brincar comigo vai se acertar, vai levar esse voucher. Obrigada, tá, Paulo, pela sua presença, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu vou pra um rápido intervalo, volto já já.